Bom dia, gente! Tudo bom? Comigo tá tudo bem, gente? Passando aqui nesse canal, o canal da América, eu desejo a todos vocês, as pessoas que veem os meus vídeos, as pessoas que estão fixas aí, que estão inscritas, porque as pessoas que estão inscritas não são as pessoas que veem os vídeos, né? Na maioria das vezes, as pessoas que estão inscritas não vê, quem vê é quem não é inscrito, é os seguidores, eles não são inscritos, mas eles seguem a gente, sabe? Às vezes o YouTube recomenda o vídeo, aparece pra eles e vão e vir. Por que que eu tô falando isso? Porque eu sei, porque dá pra gente ver, quem é dono de canal aí sabe, dá pra ver a quantidade de inscritos, dá pra ver quais inscritos são masculino ou feminino que a gente tem, a quantidade maior, quem viu mais os vídeos, se são inscritos ou não inscritos, então dá pra ver tudo. Então, gente, eu tô indo sair e não poderia deixar de passar aqui para desejar a vocês, ó, tô saindo hoje com esse vestido, né? Tô indo no shopping, eu vou lá ver a decoração lá, né? Como é que tá? Porque no ano passado tá muito bonitinho. Eu não sei se no ano passado eu fui. Ah, fui, no ano passado tá bonitinho, porque eu sei que esse ano tá diferente. E vamos resolver coisas, né, gente? Não vou comprar, mas vou olhar. Gente, é, e eu quero passar aqui, já vocês aqui, seguidores desse canal, que é um feliz Natal, né, gente? Porque, ah, mas tá cedo, tá cedo, mas eu ainda tenho mais três canais ainda. Eu já fiz lá pro Marília Oficial, agora eu tô fazendo pro canal pra esse canal, e ainda fica mais três canais, porque eu tenho cinco. Desejar a vocês, gente, tudo de maravilhoso que existe nesse universo, que possa acontecer com vocês, gente. Mandar um beijão lá pra um João de Cáceres. É Cáceres, eu não sei se é Mato Grosso, acho que é, Cáceres e Mato Grosso. Ele tá sempre com a minha atividade, há muito tempo, e ele sempre tá falando isso. Esses dias ele falou, manda um beijo aqui, manda um alô. Um alô, ele não falou manda beijo, ele falou manda um alô aqui pra João de Cáceres. João, um beijo pra você, um Feliz Natal pra você, João, que tá sempre me seguindo, sempre vendo meus vídeos. Desejo tudo de bom pra vocês, desejo tudo de bom pra vocês. Um Feliz Natal, um 2023 repleto de saúde, porque sem saúde nós não conquistamos nada. Desejo a vocês somente saúde. Espero que se de 40 mil pessoas que for ver esse vídeo, eu acho que eu tenho mais de 30 inscritos nesse canal, mas eles não veem os vídeos, né? Então, gente, eu espero que, vamos supor assim, de 40 mil pessoas, pelo menos uma me deseja o bem. E se você for me desejar alguma coisa, me deseje saúde, né? E eu desejo pra vocês só saúde, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um próximo Ano Novo. Porque aqui no canal da MEG esse ano, eu não sei se eu venho mais não, né? Amanhã eu vou gravar pro outro e pro outro, né? Eu não sei se eu venho e se eu vim, porque do jeito que eu sou meio tão tão, às vezes eu quero pôr o vídeo num e esqueço pôr no outro, não tem problema. Desejar coisas boas não quer demais, né, gente? Mas, então é isso, gente. Eu não sei por que que eu tô gesticulando tanto. Ó, já tô pronta pra ir, né? Eu coloquei esse vestido aqui, né? Porque eu não sou de ficar guardando roupa e pra ir pro shopping, né? Ficar mais assim. Você sabe que a gente anda no... É perigoso a gente ir no shopping de rasteirinha, de shortinho jeans, e o povo até não deixar a gente nem entrar, porque o povo é chato. Essa mochila não combina. Vocês viram que eu comprei aquela mochila cá de cento e tantos reais? Não gostei. Ela é dura, ela é estranha. E aí eu vou com essa que é mais molinha, mais fácil de manusear. Não tá combinando? Não. Mas pra andar nas ruas, pra pesquisar preço e andar nas ruas, tem que ser isso aqui mesmo. Mas, molinha, porque lá eu não posso andar com ela nas costas. Eu tenho que andar com ela aqui, ó. E a outra é meia grandona, assim, sabe? Meia dura. Pra quem não conhece minha outra mochila, ela é a minha outra mochila da cor dessa rasteirinha aqui, ó. Nudes. É desse material bem duro. Então, eu tô indo assim, ó. Bem própria pra andar mesmo. Hoje eu tomei meu café. Pulo. Então, eu tô indo lá, né? Aqui, né? Com chuva, sem chuva. A chuva tá caindo. A chuva tá descendo, mas descendo mesmo. Mostrar pra vocês aqui a chuva. Ó. Mas eu preciso ir, né? Porque eu levantava cinco açaí às seis, seis e quarenta da manhã de barra de chuva pra trabalhar. Por que que eu não passei de barra de chuva pra poder ver as coisas, né? Que eu tenho que resolver, que eu tenho que ver. Que são coisas que só eu mesma resolvo por mim. Afinal de contas, eu sou doce, mas não sou açúcar, né? Eu não derreto com água. Então, gente, ó. Muito obrigada a vocês que me acompanharam aí esse 2022. Me acompanhem também no 2023. Não me abandone, não. Vocês que ficaram aí comigo, ó. Dando seu joinha, curtindo. Me abandone em 2023, não. Fiquem aí comigo, né? E os que estão chegando também. Se gostar, pode ficando. Entendeu? Um ótimo finalzinho aí de ano pra todos vocês, tá bom, gente? Só gratidão mesmo. Muita gratidão. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E um Feliz Natal, né, gente? Que de feliz não tem nada, né? Mas... Mas vambora falar pra ver se isso acontece, né, gente? Vamos falar que é Feliz Natal, né? Pra ver se a Feliz Natal, né?